A cidade sempre é felicidade, a portada de mãos, o primo exemplo de realtà virtual. O momento bem visto, o de destra, o de sinistra e o de politicamente transversal. A cega, é um pianto do adolescente, um pianto do impotente, esconfita da feminista, tenta a sal do seminarista, largue do sonho que tu vai ficar. Quando o teu amor vai via, a cega, a porto furor, sopra la balbuqueria, da solo, com heimdi e cita, campeona, per diventare da sega campeone mundial. O campeão em dia O campeão em dia O campeão em dia O campeão em dia Salta as palavras É bom Você precisa fazer um final Mas você precisa fazer um final Mas você precisa fazer um final Ou você precisa fazer um final Não, é... A lei não precisa de uma melhor Não tem uma melhor, é? Não tem uma melhor Mas a dia eu faço Sim, sim Não? Sim, sim Alguém! Está ali ficando! Olha o que vai lá que vai facendo! Neste bando de cima Estou bom duro ondulto! Pai, tem que fazer o Armen? Apança aqui! Alguém! No, no a... Seja mais. Sim, sim... O que vai fazer aqui? É para fazer o que estádio! Obrigado. Obrigado.